Neste episódio vou contar-te tudo sobre a música de um jogo que ganha um Grammy, os fones da Razer que salvam vidas e o acontecimento que mudou para sempre as telecomunicações. Vamos a isso? Alô malta, tudo bem? Tive muitas saudades vossas, duas semanas é muito tempo, mas cá estou eu para vos trazer as maiores, as melhores novidades do mundo da tecnologia e não só. O episódio de hoje tem tantas novidades que eu acho que já merece aquele like fofinho. Já está? Mas mesmo? Então venha daí o update. Vamos começar com um jogo. Eu vou dar-te pistas e tu vais tentar adivinhar quem é que vai fazer parte da administração do Twitter. Talvez o conheças. É sim um senhor que quer muito ir à lua, faz carros elétricos, é o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. É o Bill Gates. É o meu parecido. É o Elon Musk, claro. Pois é, o dono da Tesla e da SpaceX vai passar a tomar decisões no Twitter. Honestamente, não me surpreende que seja nesta rede social que isto acontece. O Elon Musk usa tanto que era uma questão de dias até chegar à administração. E por esta lógica, qualquer dia sou a administradora do... Pois é, malta. Como vocês sabem, o Low Battery é gravado com antecedência e, entretanto, o Elon Musk trocou-nos as voltas. Mas, afinal, não vai fazer parte da administração do Twitter. Por isso, cá estou eu aqui, sem o meu estúdio lindo de Low Battery. Mas para vos dizer que essa parte não vai acontecer. Mas há outras que vão na mesma. Por isso, de volta ao episódio. Este anúncio chega depois de ter comprado 9,2% de ações no Twitter. E agora que ele manda, não me admirava nada que mudasse o logo do Twitter de um pássaro para um cão Shiba. Quem sabe não vamos ter uma funcionalidade para as Doge Coins? Olha, por exemplo... Bem, de qualquer forma, o mandato dele vai durar até 2024 e quer fazer mudanças. Até já perguntou aos seus mais de 80 milhões de seguidores se trazer um botão que permite fazer edições às publicações seria uma boa ideia. Eu cá não sei isto, dias pessoas começarem a mudar o que escreveram inicialmente e, de repente, eu estou lá a dizer que gosto da Nanás na Pisa. Ei. Estima Nanás na Pisa, Rodrigo. Claro que sou. Tenho o palato desenvolvido. Desculpem só de pensar. Lá. Bom, concordamos em discordar, só com o Rodrigo. Mas estamos aqui na mesma onda. E por falar em corrigir o que escrevemos, o Google Docs quer ajudar-te a escrever melhor. Estão a trabalhar numa funcionalidade em que vai aparecer um sublinhado a roxo quando a inteligência artificial tem dicas de escrita para ti. Isto implica sugestões gramaticais, usares a voz ativa em vez de voz passiva, frases ou palavras mais simples ou até evitar as neiras. Basicamente, a nova ferramenta vai dar uns toques no teu texto para o tornar melhor. Isto já era possível fazer através de apps terceiras, mas agora estão a trabalhar num recurso integrado. Dá ver jeito durante o curso. Na faculdade. Mas não vais chegar a todos. Só para quem tem contas Business, Enterprise ou Education. E se for tão feed digno como o Google Translate, já sabemos no que é que dá. Entretanto, já temos data para o novo evento Apple. Com entusiasmadas estás. Vai ser a 6 de junho e ainda é completamente online. Este evento, por norma, costuma ser mais virado para o software e este não será diferente. O que será que vem aí? Tipo uma Siri que cozinha por nós. Acho que ainda não estamos aí. Ainda não, né? Mas se calhar a Siri conseguir cantar mais tipos de música era fixe. Olha! Começava a mandar uma bolsa nova. Bolsa nova? Ok, muito bem. Portanto, fica atento porque depois vamos contar tudo aqui no Low Battery sobre os novos updates. Vai haver novidades sobre iOS, iPadOS, MacOS, TVOS e WatchOS. Todos os OS's. OS's? Todos? Podem cortar isto? Não. Não vai acontecer, Renan. É o que temos. Mas antes de tudo isto, chega-nos a versão completa do eFootball. É já amanhã, 14 de Abril, que ficamos a saber se a saga se consegue redimir ou não. Chega com melhoria de estabilidade, um novo modo de jogo e melhor jogabilidade. Vocês acham que vai ser bom? Já lá vão os dias em que se chamava PES e era incrível. Eu jogava, no tempo da PES 2. Olhem, já que estamos aqui a falar do passado, que tal darmos um saltinho ao throwback? Sabias que a primeira chamada de telemóvel foi feita há quase 50 anos? E até tem uma história engraçada. No dia 3 de Abril de 1973, o engenheiro da Motorola, Martin Cooper, ligou ao seu maior rival na área das telecomunicações a partir de um telemóvel. As primeiras palavras foram icónicas. Sabes de onde te estou ligado? Vocês também fazem assim, quando é um telefone. Claro. E o que é que é isto? Isto não faz sentido. Não é? Tipo, exato. A chamada foi feita através de um tijolo, também conhecido como Motorola Dynatec 8000X, com perto de 800 gramas e uns 33 centímetros. Por acaso, o meu primeiro telemóvel não era assim tão grande, mas tinha antena. Era um Alcatel. E os vossos? Era um Nokia que tinha uma antenazinha. Portanto, o meu verdadeiro primeiro foi o Motorola. Que era da Hello Kitty. E era um flip phone. O telefone era só dividido para cima, sabes? O desligar a chamada é muito mais dramático com o flip phone. Além disso, a bateria demorava 10 horas a carregar e 30 minutos a gastar. E nós ainda falamos mal do iPhone. Já para nem falar no preço, que rondava os 7000€. Se estivesse aqui, a minha avó dizia isto em escudos. Ora, 1000€ são 200 contos. 200 mil escudos. Portanto, 7000€ são 14 mil escudos. Pronto, agora é que eu sou velha. Está aqui registrado, eu sou velha. Eu sei quanto é um conto. Ou talvez não. Não posso pensar mais nisso. E assim ficou na história a primeira chamada feita de um telemóvel, com um pouco de mesquinheza à mistura. Em quase 50 anos, muito mudou e agora até odiamos falar ao telemóvel. Vocês são time de enviar mensagem ou fazer chamada? Enviar mensagem. Larissa, não me desiludas. Desculpem, eu sei que é controverso, mas as chamadas são muito mais imediatas. Manda áudio! Não respondem. Eu respondo. É verdade. É assim, quando me ligam para dizer uma coisa que podia ter sido por SMS, eu começo logo a abanar a cabeça. O novo tema de Kirby ganhou um Grammy. A orquestra 8-Bit Big Band, conhecida por fazer arranjos de vários jogos e introduzir uma mistura de jazz pop, fez um cover do tema de Kirby Superstar e ganhou o Grammy de melhor arranjo, instrumental ou a capela. Sendo assim, o Kirby é a primeira personagem da Nintendo a ganhar um Grammy. Uma personagem fictícia e já ganhou mais troféus do que eu. Mas também ias ganhar o quê? Sei lá, tipo, o melhor DJ, o melhor Potterhead do Low Battery. Por que não há outra? A ciência. O Rodrigo também é o melhor realizador. Do gaming para a vida real, uns fones da Razer impediram um rapaz de 18 anos de ser atingido por uma bala perdida. Alegadamente, a bala entrou pela janela do quarto, fez ricochete na parede e foi impedida pelos Razer Kraken. Mas, como foi publicado perto do Dia das Mentiras, muitas pessoas duvidaram da veracidade do post. Para esclarecer, o utilizador publicou fotos do buraco que a bala fez na janela e na parede. Entretanto, a Razer já o contactou para lhe dar uns novos fones. Também gostava. É que eu ouvi dizer que se eu disser que foi o novo Apple Watch que me salvou de um ataque alien, também me manda um novo. É que dava jeito. Oh, Joana, mas achas mesmo? Isso é um rumor que anda para aí, obviamente. Queres dizer um trumer? Parece que a Samsung pode lançar um novo smartphone dobrável ainda este ano. O Galaxy Z Fold 4. Já daí está tendo os dobráveis. Ainda não, mas gostava. Um utilizador do Twitter disse que vai ser uma versão com apenas uma dobradiça, o que o tornará mais leve e com uma espessura menor. Segundo os rumores, vai ter tanto uma câmera telephoto como uma frontal de 10 megapixels. E ainda vem com uma S Pen. Parece ser uma grande máquina e se tiver uma câmera tão boa como o S22 Ultra, vou ficar de olho. Espero é que tenha uma bateria que dure mais do que esta aqui do Low Battery. Acreditam que já só tem 1%? Há uma nova app da Epic Games que converte objetos reais em modelos 3D. Só precisas de usar o teu telemóvel, tirar algumas fotos e, voilá, tens modelos 3D do que quiseres. O produto final fica pronto em alguns minutos e depois podes usar onde quiseres, nos teus projetos, em jogos ou no que quer que seja. Por enquanto ainda só está disponível na versão beta, mas podes inscrever-te para experimentar. O que é que vocês gostavam de imprimir em 3D? É, pá, não sei. Se calhar mais um Harry Potter para a prateleira. Olha! As personagens todas. E um castelo. E a floresta proibida. E tudo. Calma, calma, calma. Respira. Entrecias-me bem. Até parece que o Rodrigo não foi obrigado a dizer isto. Malta, para a semana há mais Low Battery. Entretanto, deixem aqui nos comentários o que é que acham que devíamos imprimir em 3D para pôr aqui no estúdio do Low Battery. E subscrevam o canal para descobrirem se imprimimos ou não, não é? E é isto. Beijinhos.